E hoje pela manhã o presidente em exercício, Michel Temer, participou no Supremo Tribunal Federal da cerimônia de abertura do ano judiciário. A cerimônia de abertura dos trabalhos do judiciário em 2012 contou com a presença dos chefes dos três poderes na manhã de hoje no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Durante o evento, o presidente da república em exercício, Michel Temer, ressaltou a importância do poder judiciário para a democracia brasileira. Os poderes não podem parar e realmente não podem. Portanto, esta solenidade de reabertura do ano judiciário é para revelar mais uma vez que as portas do judiciário agora se escancaram para a prática democrática do nosso país. Em seu discurso, Michel Temer ainda negou a existência de alguma crise institucional no poder judiciário devido aos questionamentos em relação à atuação do Conselho Nacional de Justiça. Veja que o que mais se fala nos últimos tempos é a palavra crise. Tem crise no judiciário, tem crise no legislativo, tem crise no executivo. Sem se incomodar sequer com a graduação das crises, a própria tramitação das questões dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do poder judiciário revela a força democrática no nosso país. Com a graduação do convocê-lo colocandom wprowadissance do recurso aplicativo ao padrão das empresas de Justiça Obrigado.